Quem tem máquina de lavar em casa? Vocês tem máquina de lavar em casa? Vocês lavam a roupa na mão ou na máquina? Vocês lavam na mão ou no tanquinho? Na máquina ou no tanquinho? Vocês gostam de lavar na máquina ou no tanquinho? É melhor lavar no tanquinho, mãe? Lava a roupa no tanquinho, mãe? Passa, passa, esfrega, esfrega, passa Esfrega, passa, esfrega, passa Ítalo Sibiriano Parou! Lava a roupa no tanquinho, mãe! Passa, passa, esfrega, esfrega, passa Passa, esfrega, passa, esfrega, passa Esfrega, passa, esfrega, passa Parou! Você gostou? Você gostou? Você gostou? Sim Passa a passo e esfrega Passa a passo e esfrega Depois passa a passo e esfrega Passa a passo e esfrega Passa a passo e esfrega Pode se esfrega Peração assim Eu sou foda Na cama de esculacho Na sala 1 do quarto Eu sou sinistro Mas não se esqueça Joga! Joga! Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Tchau.